Quase que um ano e meio já se passaram e nós estamos vendo a cidade de São Carlos mergulhada num caos, numa calamidade pública de desadministração e isso basta andar pela cidade, basta visitar os bairros e é o que a população fala pra nós no dia a dia, no dia a dia, em qualquer canto da cidade. E se a Arvora, em tentar ajustar um projeto de federalização do hospital escola, que não consegue fazer na prefeitura, veio pra essa casa e precisou ser devolvido e tem que ser mexido. E passa uma semana e passa dez dias e passa quinze dias e parece que é difícil pro pessoal que está lá conseguir mandar um processo desse, como se deve mandar um processo desse. E aí ficamos com essas informações encontradas, ligou pro leitor, não ligou pro leitor, será que falou pro leitor, será que ligou pro leitor, quando na verdade, quando tudo isso é perfumaria. O que está no centro da discussão é se essa desadministração de São Carlos vai dar conta de cuidar dessa cidade ou não. Porque se não der conta, como não está dando conta, ou eles entregam a função de prefeito como deveria, ou então essa casa vai ter que se reunir, olhar muito bem o que está acontecendo, porque a população de São Carlos recolhe os seus impostos, paga os seus tributos e não merece um caos desse tamanho. Jornal TBC Web